Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, pastor dos Gideões Missionários da Última Hora é preso em operação policial. Moisés Cordeiro, conhecido como o profeta das revelações, foi preso com mais sete suspeitos de envolvimento em crime organizado. Na madrugada desta terça-feira, dia 28 de nove de 2021, a Brigada Militar em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, prendeu oito pessoas após uma sequência de fatos envolvendo a guerra entre duas facções rivais. Entre os presos está o conhecido pastor Moisés Cordeiro, conhecido por suas supostas revelações, e também por pregar no conhecido congresso Gideões Missionários da Última Hora. Além das prisões, três homens foram mortos após o confronto com a Brigada Militar. De acordo com o site Gaúcha ZH, todos os envolvidos têm antecedentes criminais, com passagens em artigos pesados do Código Penal. Os suspeitos foram presos no bairro de Torres. Eles teriam ido ao litoral gaúcho para um possível confronto, com o objetivo de revidar o suicídio de um jovem de 18 anos que pertencia a uma das facções, e havia sido morto com oito tiros na noite anterior. O pastor Moisés Cordeiro, que se autodenomina o Profeta das Revelações de Deus, foi preso em Fragrante junto com seus comparsas. No YouTube, é possível encontrar dezenas de vídeos, onde ele aparece ministrando em diversas igrejas. O canal, no entanto, aqui também do YouTube, publicou um vídeo sobre o religioso, revelando seu perfil dentro das igrejas, e como ele fazia para enganar os fiéis. Xalão, galera! Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!